Olá pessoal tudo bem com vocês mais um vídeo para o canal pessoal hoje eu vou estar procurando água nesse meio aqui ó só confirmando aqui direito onde nós vamos abrir um poço peço a todos vocês quem gostar já inscreve no canal dá o like para nos ajudar eu vou estar marcando ali e vocês vai me acompanhando o mesmo aqui ó E aí Não tem dúvida Só um aqui Aqui continua assim O galo é que me desperta O sol vem sorrinho pra mim Na paz o meu dia começa Meu rádio é a passarada Sinfonia de respeito Despeço então de minha amada E tomo o rumo da estrada Nem sinto o peso da enxada Quando chega o lado eito Tirando sempre o capim A planta fica descoberta Eu sei que é a forma enfim De ter a colheita mais certa Se a chuva chega abençoada A minha missão surte efeito A túlia fica abarrotada Da provisão que é sagrada Quero ver a criançada De olhar bem satisfeito Uma alegria sem fim A natureza me oferta Se der errado Mesmo que ache ruim E me diga que é incerta A vida que eu quis pra mim Nem ligo pra essa conversa Quando a tarefa é pesada É lá que eu te provei Pessoal Já chegou na água Dá pra vocês verem Olha Que água Aqui tem ventilador E aí eu vou estar mostrando Pra você todinho Aqui as mineração de água Vocês vão me acompanhando aí Vocês vão me acompanhando aí Eu vou 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 me acompanhando aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mineração são ótimas. Esses veios de água, pessoal, ela veio uma daqui, uma desse meio aqui, ó. Tá vendo ali? Uma veia de água. E esse aqui também, ó. Desse lado aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Ali é um veio. Ali, ó. Ali é outro. Então, as mineração, até nesse momento aqui, desse buraquinho aqui, ó. Depois nós deu na água, só tem 30 centímetros. Já tô enxergando. Três mineração boa. Três leis de água. Agora aí eu vou tá mostrando pra vocês depois. Na hora que... Agora que eu vou cavar aqui, porque tá muito apertado pra mim tá filmando. E daí eu volto mostrar pra vocês. Vai descer, mano. Vai descer um balde. dia 1,005,008,009,009,005,002,001,005,001,001,001,001,001,000,001,001,001,001,002,001,002,001,002,002,001,005,002,001,009,000. Olha só Periquão. Pra uma ponta re gyda. iriço, com o um fio, ou vejo. Ah, pô. OK. Sou periquinho. Já foi mesmo. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Mais de aqui, eu explicando por que que eu não coloquei as manilhas. O poço é vivo, não quebra, aí eu não coloquei as manilhas. Hoje nós estamos em abril, agora em abril, quando for em novembro que estiver formando a chuva, a água vai estar baixando, aí a gente vai estar colocando as manilhas. A terra está bem firme, não tem necessidade de estar colocando as manilhas. Então as manilhas vai ficar aqui um determinado tempo, para quando for nascer, em setembro, novembro, que a água baixar, aí eu vou voltar a colocar as manilhas aqui para o cliente. Lembrando pessoal que essas manilhas aqui, são as manilhas bem feitas. Quem tiver interesse também de fazer um manilhamento, é só procurar comigo aqui. Eu vou estar indicando essa fábrica que faz essas manilhas. É umas manilhas bem feitas. O rapaz que faz essas manilhas coloca um saco de cimento de cada manilha. Então eu achei que as manilhas ficam bem feitas. Você aí que mora aqui na nossa região, que querer comprar na mão deus, material, mercadoria boa. Você que mora na minha região, você fica conhecendo aí mais uma fábrica de manilha na nossa região. Manilha com alta qualidade aí. Eu quero mandar um abraço também para o pessoal de São Paulo, o pessoal da Bahia, o pessoal também de Curitiba, Paraná, Goiás, Santa Catarina, Pernambuco, Maranhão, Segipto, Piauí, Ceará, que me assiste também. E também quero mandar um abraço para o pessoal de Estados Unidos, de Itália, tem bastante seguidor lá também. Quero mandar um abraço para o pessoal de Japão, para o pessoal de Flora. Quero mandar um abraço para todo o pessoal que me assiste. Vai o meu abraço. Então pessoal, esse hoje foi o meu vídeo. Todos ficam com Deus. Que Deus abençoe vocês grandemente. Então, quem gostou do nosso conteúdo aí, já inscreva no canal, dá o like para nos ajudar. E se gostou do nosso trabalho aqui na nossa região, para querer combinar com a gente, nós estamos disponíveis para qualquer serviço aí sobre citerna. São alguns trabalhos aí desse aí que eu estou mostrando para vocês. Então, tudo fica com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau.